Qual que é a sua rotina? É isso que eu ia perguntar. Acordo, vou pra academia. Ô, você tá ratinha de academia, né? É. Todo dia? Aham. Você não tá errando mesmo? Não, eu vou. Eu tenho treino. Meu treino é A, B, C e D. Eu vou nesses quatro. E é boa. Tá. E aí você folga três diazinhos ali e segunda-feira tô de volta. É, ou se não, se eu tiver no pique assim. Por exemplo, se eu não tivesse aqui amanhã fosse... Se não tivesse after na minha casa, amanhã eu já ia pra academia. Certo. Entendeu? Amanhã você não vai. Então amanhã eu não vou porque eu bebi. E se eu bebo, eu já nem vou. Mas domingo você vai? Domingo não, porque a academia tá fechada. Mas se tivesse aberta, eu iria alguns dias que eu tô mais, assim, focada. E eu comecei a ir por conta de corpo mesmo. Foi saúde não. Isso é maravilhoso. Porque um dia você se olhou e falou, ué... Falei, eu posso ser melhor que isso. E fui. E na cara... E daí eu fui... Aí você começa a ver os benefícios. Porque você começa a ir... Aí você fala, não. Isso aqui tá bom. Sabe? Parece que você gasta toda uma energia lá. Então o seu dia fica muito melhor. O seu sono fica melhor. Aí que você vê os benefícios. O banho pós academia, você treina. Foi lá na Blue Fit, né? Metei aquele treino. Aí... É... Agradei. Aí você foi lá na Blue... Não, sério. Aí, mano... Eu vou ser muito sincero. Falar que eu acordo... E vou animadão pra academia. Nunca. Nossa, eu vou... Eu tiro saço. Nossa, é a primeira coisa que eu gosto de fazer no dia. Aí beleza. Aí eu chego, treinei. O banho... Na hora que eu tomo o banho, eu falo assim... Nossa, agora eu tô pronto pro dia. Só que... Não, mas é muito... E comer depois da academia? Não dá muita fome? Dá. Dá vontade de comer a geladeira inteira. Aí eu como. Mas você é daquelas que ama treinar? Faz porque tem que ser feito. Eu adoro treinar. Eu adoro. Tem dias que eu não quero ir. Lógico que ela ama. Mas como eu tô... 15 minutos de mobilidade você fica fazendo antes de começar? Exato. Entendeu? Tem que amar. E quando tá treinando... Aí tá tão bom que... Não sei explicar, gente. Não. Você não quer parar as repetições? É que fica muito bom. Uma hora você fala... Meu Deus, isso aqui tá muito bom treinar. Vocês não ficam assim? Ai, que eu tô gostando. Ela tá ratinha. Mano. Não, já tive uns picos desses aí. É isso, Graciane. Caramba, tá assim. Mas calma. Foi quando isso que você deu a focar? Você falou assim... Vou pra academia. É, dois anos atrás. Não, mas quando eu era adolescente, eu já treinava. Ah, isso é bom. Na época mesmo que... 2016. Eu treinava. Eu era uma ratinha de verdade. Aí eu fiquei um ano muito focada. Na época da escola. Foi no meu último ano da escola. Aí você tava curtindo sua saúde, seu corpo, você tava achando foda. Aí eu tava adorando meu corpo e tudo mais. E daí quando eu saí da escola, que eu mudei a minha rotina, que eu comecei a sair mais, comecei a ir pra outro meio, aí eu parei a academia. Aí eu só voltei agora. Mas aí como eu tenho memória muscular, fica muito mais fácil, né? De voltar.